Polêmica. Emendas importantes estão em votação na Câmara Municipal de Fortaleza esta semana. A primeira delas sobre o REFIS, Programa de Refinanciamento de Fortaleza, que causou muita discussão. Salmito pretendia abonar em 5% os fortalezenses que pagam em dia os impostos municipais. Minha emenda, ela buscava dar um desconto para o bom pagador do IPTU de Fortaleza. Quem perde não é o vereador Salmito Filho, quem perde é a cidade de Fortaleza, é o cidadão fortalezense que paga, que é bom pagador, que paga os seus tributos corretamente. Mas a liderança da prefeitura votou contra e a emenda não foi aprovada. Como prevê a lei de responsabilidade fiscal, que para cada injeção ou concessão que se faz no tributo, a gente precisa se preocupar aonde compensar. Nos fez, então, não puder aprovar a emenda dele como inicialmente a gente desejou. Outra pauta polêmica é a que torna este terreno próximo ao Parque do Cocó em área, área de relevante interesse ecológico. A votação será nesta quarta-feira. Alguns vereadores já se posicionaram a favor da lei de autoria do vereador João Alfredo. Mas o que eles não explicam é como será feita a desapropriação, já que se trata de uma propriedade particular. O debate que, aliás, eu tenho tratado com a vereadora Magali é de que a cidade incorporou que aquele é um tipo de clima, é um tipo de patrimônio ambiental que, aliás, nem existe mais na cidade. Se do ponto de vista de desapropriar, esse debate é posterior, não é esse o debate que está em jogo. Deixar claro para a população de Fortaleza que a gente quer a preservação do cocó. A desapropriação nós não discutimos ainda. É uma matéria polêmica, ainda vai gerar bastante discussão. O vereador Carlos Mesquita espera que o plenário vote a favor da inconstitucionalidade da lei. Nós estamos tentando resgatar um erro que a Câmara, ou refazer uma votação que a Câmara fez há algum tempo atrás, quando votou uma emenda do vereador João Alfredo ao plano diretor, quando ela tramitou como lei ordinária, já que o plano diretor é lei complementar, deveria ser uma lei complementar para alterar. Nós não estamos tratando de verde, do que é verde, contra o verde, meio ambiente, não tem nada a ver. A votação é se a matéria do João Alfredo é constitucional ou inconstitucional.